Vai segurando moleque DJ Jorginho e MC Guimê Por essa vocês não esperavam né Meu mano, se eu to de áudio, ela vem correndo atrás Só toma cuidado pra não se cansar demais hein fia Se eu to no auge, ela corre atrás Se eu to de áudio, olha a cara que ela faz Mas eu sei bem qual é, tu quer carona né Queria ver nas antigas quando eu andava a pé Se eu to no auge, ela corre atrás Se eu to de áudio, olha a cara que ela faz Mas eu sei bem qual é, tu quer carona né Queria ver nas antigas quando eu andava a pé Hoje tá fácil, tá tudo mais prático De conversível, banco de couro no plástico As notas no elástico, aí fica lindo, né? Mudei de cargo, de funcionário Me tornei empresário O salário mínimo ficou pra trás Hoje eu que pago o salário, vai! Dá uma frisada no prate Ouro 18 quilates Quando ela me vê de áudio passando na rua Ela empina pro pai Minha vida é uma viagem Nela eu só tô de passagem Falando em passagem, partiu Tô indo pra Dubai, vai! Se eu tô no auge Ela corre atrás Se eu tô de auge Olha a cara que ela faz Mas eu sei bem qual é Tu quer carona, né? Queria ver nas antigas Quando eu andava a pé Se eu tô no auge Ela corre atrás Se eu tô de auge Olha a cara que ela faz Mas eu sei bem qual é Tu quer carona, né? Queria ver nas antigas Quando eu andava a pé Bool, 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 Bool. Bool, 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 Bool.